Calor, né? Temperaturas dos termômetros estão lá em cima e às vezes existe uma preocupação toda com a nossa pele, com o excesso de sol, hidratação. E os animaizinhos, né? Como é que a gente consegue ter essa mesma preocupação? Quais são os cuidados que eles requerem nesse período? Pois é, os animaizinhos, por incrível que pareça, os cuidados e as preocupações são até maiores ainda do que com seres humanos, por incrível que pareça. Então, assim, a gente tem duas coisas a se pensar inicialmente. Primeiro, verão. Sabe-se altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar também. Isso é uma coisa muito preocupante. Em termos dos animais domésticos, animais muito peludos, às vezes nós temos raças que nem são originárias do Brasil, são de fora, exóticas. Nem seriam adaptadas para esse clima. E não é adaptada para esse clima. Então são animais que sofrem muito mais nessa época do verão, tá? E aí o cuidado com os animais domésticos tem duas classes que requerem muita atenção do proprietário e dos médicos veterinários, que são os filhotes e são os animais adultos, os velhinhos, os idosos, né? Que também tem uma série de restrições cardíacas e pulmonares e que com altas temperaturas também eles penam, sofrem muito e adoecem com a certa frequência. Então, por exemplo, os filhotes, né? Nesse caso, passeios bem de manhã cedo, até 9 horas da manhã e no finalzinho da tarde. Eles são bem-vindos todos esses passeios. Sendo que os horários de meio-dia, os horários onde o sol é muito forte, requer ficar mais dentro de casa e em alguns lugares mais ventilados. Os idosos também. Por que os idosos também? Eles têm problemas cardíacos, eles têm insuficiências cardíacas, têm insuficiências respiratórias. Então tem uma patologia que a gente chama de edema pulmonar que em altas temperaturas eles sofrem mais e eles podem desenvolver a patologia propriamente dita. Deixa eu fazer um parênteses, Marcos. A gente tem a preocupação com a nossa pele, com a exposição ao sol e a gente acha que o animalzinho por ter pelos ou animais que têm pelos mais longos não sofrem desse problema de exposição. Isso não é verdade, não, né? Não é verdade. Pelo contrário. O animal, quanto mais peludo nessa época do verão de altas temperaturas, eles têm uma patologia que a gente chama de dermatite úmida que requer tratamentos, inclusive com antibióticos, cargas altas para poder sarar. É uma patologia que dói muito, a pele fica bastante com secreções devido à temperatura e o animal ser peludo. Então tem proprietários que inclusive nessa época tosam seus animais para um pelo bem mais baixinho com qual objetivo? Ventilar essa pele e evitar as dermatites úmidas. Legal. Deixa eu aproveitar e te perguntar sobre esse período de calor. A gente tem que dar mais água para o animal? Os banhos devem ser aumentados a frequência? Dá uma noção para a gente sobre isso. Os banhos, eles não precisam ser aumentados com a frequência, mas sim com a temperatura da água mais fria. Mais fria. Não muito quente, porque senão vai dar as seborreias do tipo seca, né? Então a frequência normal diminuiu a temperatura dessa água, isso aí é importante, e secar bem o pelo desse animal. Porque com a temperatura muito elevada, acaba desenvolvendo a famosa dermatite úmida também por causa da umidade relativa que fica aquele pelo úmido, né? Então a maior dica que eu dou para a população seria tosar o animal, deixar esse pelo mais baixinho. Possível. Tanto é que os animais de pelo baixinho, eles sofrem muito menos do que os animais peludos. Acho de um cuidado também onde é que está a casinha desse animal, né? Porque muitas vezes ela é uma casinha, sei lá, de plástico ou de uma madeira que aquece muito, e às vezes essa casinha está ao relento e nesse período de verão a gente tem que tomar esse cuidado também. Tomar muito cuidado com as casinhas de madeira. Madeira? Madeira. Porque em altas temperaturas com o clima de verão, há uma proliferação de fungos nessa madeira e que lesam a pele dando problemas de fúngicos. Entendi. A gente está aí com notícias até um pouco alarmantes para o ser humano em relação ao aumento da população dos mosquitos, né? Sobre dengue, chikungunya e outras coisas. Acontece também essa população de carrapatos e o portador da leishmaniose, né? O mosquito. Conta um pouquinho para a gente se alguns cuidados são necessários também. Por incrível que pareça, existem as épocas do ano em que tem a maior frequência, né? No caso do carrapato, é de agosto para até agora o final de ano, eles se proliferam, é uma época onde o clima é bem propício à proliferação. Acontece mais nesse período. Então, acontece mais nesse período. Já no verão, já são realmente os mosquitos, é bem mais do que os carrapatos, né? As pulgas também, final de ano, elas proliferam bem mais do que o restante do ano. Então, esse ano, agora que a gente está vivendo a época do verão, realmente, a incidência de mosquitos, a incidência de leishmaniose, realmente, infelizmente, eles aumentam bastante nos cães, principalmente nos cães de rua. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.